7h42, um homem foi preso por praticar importunação sexual nas ruas de Aparecida de Goiânia. Eu vou conversar agora com o delegado Igor Mar Caetano para saber mais detalhes desse caso. Delegado, bom dia, obrigada por abrir o espaço na agenda para nos atender. Como que a polícia chegou a esse homem? Teve denúncia? Bom dia, Manuela, bom dia telespectadores. Inicialmente foi uma vítima que deslocou até a delegacia e informou a ocorrência do crime. A partir daí foram realizadas várias investigações e foi possível determinar a autoria do crime. E verificamos, Manuela, que existiam duas outras vítimas também. Então foi representado pela prisão preventiva e a busca e apreensão no domicílio dessa pessoa, desse investigado aí que está sendo mostrado na tela. O delegado, inclusive, o senhor fez questão de mostrar a foto dele na tela e eu acho que é fantástico a polícia fazer isso, porque muitas vezes, infelizmente, a gente acaba tendo que nublar. Mas é uma prestação de serviço, né, delegado? Porque, como o senhor disse, uma pessoa procurou a delegacia, depois outras duas vítimas surgiram. Pode ter mais gente, inclusive, que está com vergonha de denunciar ou com medo e agora sabendo que ele foi preso vai ter coragem de fazer isso, né? Isso mesmo, Manuela. Essa que é a intenção. Eu acredito que talvez existam outras vítimas do mesmo autor. e ele tinha um modo de agir bastante peculiar. Como que ele agia? Ele, utilizando esse veículo que está sendo mostrado na tela, Volkswagen Fox de cor branca, ele elegia uma vítima e a abordava na via pública, Manuela. E a partir do momento que ele estava ali em um local mais isolado com essa vítima, ele entreabria a porta, abordava a vítima e masturbava-se para ela em via pública. Meu Deus. Ele abordava uma mulher no meio da rua, então. A mulher que estivesse andando no meio da rua, como se fosse pedir uma informação? Isso. Ele parava ao lado da vítima, abria a porta, colocava um pé de fora apenas e se masturbava e proferia várias palavras ofensivas para a mesma. Meu Deus. E não só bastava isso, Manuela, ele perseguia essa vítima. Ele rondava ali as proximidades e ficava ali, chegou a perseguir cada vítima ali mais ou menos três vezes, abordando e reiterando a prática criminosa. Ah, que coisa mais asquerosa, delegado. Acho que a palavra que a gente pode usar é essa, é asqueroso pensar nisso. Me conta uma coisa, ele confessou o crime, ele confirmou, ele já tinha passagem pela polícia? Ele tinha uma passagem há 10 anos atrás, que na época não tinha ainda esse crime de importunação sexual, que era mais uma alteração legislativa recente. Ele foi 10 anos atrás, mesmo na situação similar, só que foi a prática de um ato obsceno que ele praticou na época. Ou seja, provavelmente ele já vinha fazendo isso há muito tempo e agora as vítimas resolveram, essa primeira vítima resolveu denunciar, né, delegado? Ele segue preso, né? Sim, sim, está preso preventivamente aí à disposição do Poder Judiciário. E quem for vítima, procurar a primeira delegacia de polícia de Aparecida aí para poder relatar o seu caso. Delegado, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns, inclusive, por mostrar essa foto, tá? Se você que foi vítima, às vezes a gente não quer acreditar, você falar, não é possível, será que ele está fazendo aquilo, você conseguiu sair andando? Procure a delegacia, quanto mais pessoas procurarem a delegacia, maior a chance dele seguir preso e não ficar atormentando outras mulheres no meio da rua. Já pensou se encontra uma criança, um adolescente andando sozinha na rua? Vai saber, você não tem coragem até mesmo de colocar dentro do carro? Deus me livre. Delegado, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, bom fim de semana. Obrigado.